É o baile dos vigaristas tocando no paredão Esse é o Alex Smith Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Solta o tamborzão pra brincadeira começar Vira a cara pra parede Vira seu bumbum pra tu 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 Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Ela vem pro baile funk querendo nos provocar É o UFC da putaria Olha e escuta o que eu to te dizendo Então vem com a buceta armada Eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Solta o tamborzão pra brincadeira começar Vira a cara pra parede e vira seu bumbum Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Ela vem pro baile funk querendo nos provocar É o UFC da putaria, olha e escuta o que eu to te dizendo Então vem que a buceta armada que eu vou bater com meu pirulado 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 Eu vou bater com meu pirulado